Devido a dois vazamentos de água na Avenida Coronel Teixeira e outro no bairro Santo Antônio, alguns moradores de Manaus ficaram sem o abastecimento de água nesta terça-feira e nesta quarta-feira. Infelizmente, fomos pegos de surpresa com essa situação, né? O bairro de São Jorge todo sofreu com a falta de abastecimento. Está normalizando e o caminhão Pipa, os caminhões, não só o meu, mas outros também, que estão aí para amenizar a população para não ficar sem água. O Amazonas 1 entrou em contato com a Água de Manaus, que se pronunciou por meio de uma nota afirmando que o abastecimento de água será normalizado até o final desta quarta-feira. Para mais informações, acesse o portal Amazonas 1 e informação com qualidade.